Jesus Jesus é meu grande amigo Está comigo no meu coração Jesus é meu grande amigo Está comigo no meu coração Jesus estando ao meu lado Nada me acontecerá Mesmo que eu seja tentado Vitória certa, Cristo me dará Ainda que eu passe perigo Medo não tenho não Jesus é meu grande amigo Está comigo no meu coração Jesus é meu grande amigo Está comigo no meu coração Jesus é meu grande amigo Está comigo no meu coração Jesus é meu grande amigo Está comigo no meu coração E aí